Hoje no quadro Me Ajuda, Tibé, nós vamos mostrar o vídeo da Rafaela da cidade de Lavras, no sul de Minas. Ela vai mostrar a falta de iluminação numa rua no centro da cidade, o que é um risco para quem tem que passar no local. Vamos ver, balança aí. Ô, Tibé, mas tá precisando de uma ajuda aqui em Lavras, Tibé. Estamos aqui na zona norte, aqui a gente tem um túnel que dá acesso aqui para os pais da Coab, da Lavrim, mas a situação aqui tá complicada, uma escuridão total. Esse aqui é o casarão da rede, você pode ver aí, tudo escuro, perigoso esconder bandido. Aqui tá complicado, muito mato, cobra, as coisas a gente encontra por aqui. E aqui é assim, a zona norte é abandonada, você pode ver ali os casarão, os casarão antigos da rede. Tá ficando difícil a situação, vê o que você pode fazer para nós aí. Que a gente fala com a prefeitura, a prefeitura empurra, que é da rede, e fica aquele impasse, ó. E nós que tá sofrendo aí a população. Beleza, Tibé? Vê o que você tá podendo fazer para a gente aí? Porque esses casarão antigos aqui tá perigosos, e é muito escuro. A gente sai para a aula aqui, é complicado. Valeu, Tibé, um abraço aí. Isso, um abraço para vocês aí em Lavras também. Nós entramos em contato com a prefeitura de Lavras, que nos informou que os galpões da rede ferroviária são de responsabilidade da empresa Circuito Ferroviário Vale Verde. Nós tentamos contato com a empresa, mas até o momento não conseguimos. Olha, pessoal de Lavras aí, pessoal da prefeitura também, prefeito de Lavras, pessoas vereadoras aí, vão fazer um esforcinho para ver o que dá para poder fazer aí. Vocês mesmos até entrar em contato também com a rede aí na ferroviária, para poder melhorar a iluminação. Com isso, vocês vão inibir cada vez mais que seja frequentada essa localidade por usuários de droga. Vocês vão ter mais tranquilidade, né? As pessoas vão poder passar ali com tranquilidade, não vai ter o risco de ser assaltados. Isso aí ajuda todo mundo, ajuda a prefeitura, ajuda a polícia e ajuda a população. Participe do quadro Me Ajuda Tibé, você também. Mande um vídeo para o nosso WhatsApp, você que é do sul de Minas, norte de Minas, zona da mata, mostra para a gente os problemas que você presencia aí na sua comunidade, na tua rua, no seu bairro. 84033011 é o nosso WhatsApp, tá bom?